Rodrigo toma remédio para controlar a pressão, mas a gaveta do escritório está repleta de sobras. Quando o prazo de validade vence, o destino está na ponta da língua. Lixo, não é para o saco de lixo. Dona Salma toma nove remédios por dia e não sabe o que fazer quando eles vencem. Ainda não sei. Pretendo jogar fora, né? Muita gente não sabe o que fazer com o remédio quando ele perde a utilidade ou o prazo de validade. O que é o de capítulo? O remédio descartado no remédio pode trazer riscos de saúde da população e do meio ambiente. Antibióticos que geram bactérias super resistentes e hormônios que alteram o funcionamento do corpo humano encabeçam a lista dos mais perigosos descartados na pia ou no banheiro que contaminam a água que estará a ser usada pela população. A presidente do Conselho Regional de Farmácia diz o que a pessoa deve fazer quando o remédio perde a utilidade. Se sobrar algum medicamento em casa, leve à farmácia. Essa farmácia tem um programa de gerenciamento de resíduos de descarte conforme ao tipo de medicamento. Mas aquela que tem a vida fracionada como solução ideal para o descarte de medicamentos. Não sobra em casa, não há risco de outra pessoa tomar, de uma criança tomar. E o segundo, né, esse medicamento não corre o risco de ser jogado de maneira incorreta e não poluir e não contaminar o meio ambiente. Quer dizer, então, o fracionamento é, assim, fundamental, é um direito fundamental para o cidadão e vai melhorar com certeza a qualidade de quem faz uso desses medicamentos.